Hoje eu vou dar uma dica para vocês muito importante, que é para o dia da prova de certificação Google. Nível 1, nível 2, tanto faz. Lembrando, 3 horas de prova. Você sempre me fala assim, meu Deus, 3 horas sentado? Sim. E para isso a gente precisa se preparar. Não tomem muita água antes, porque se precisar fazer número 1 no banheiro, número 2, não dá. Ou tem que levar o Chromebook junto. Então cuidem nisso. Quem tem problema, não pode tomar muita água antes da prova, hein? Outra coisa, os primeiros 30 minutos ali, dediquem para as questões objetivas, só que não se enrolem muito. Leu a questão, ficou na dúvida, marca já de cara a primeira que vocês acham que é. Deixa marcadinho ali o ver depois e passa para a próxima. Lá no final, quando começar as questões de prática, vocês vão ver que vai dedicar mais tempo de vocês. Então se der tempo, sobrar o tempo no final, vocês vão voltar e revisar aquelas teóricas. Se não der tempo, acabou ali as 3 horas, automaticamente o Google vai finalizar a prova, mas ele vai contabilizar aquelas questões que vocês fizeram e já deixaram marcadinho. Então não percam muito tempo nas questões objetivas e partam logo para as práticas, que são as que demandam mais tempo mesmo. Então essa é a minha principal dica. Se organizem no tempo para não perder lá no final, depois na parte prática, que é o mais importante. Se inscreva no canal.